Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vim apresentar para vocês a Luna, a nova integrante aqui do nosso canal. Agora somos eu, a Tita e a Luna. Luna tem sete meses, um quilo e meio. Ela veio de Pernambuco, uma inscrita do canal me presenteou com essa maravilha, o melhor presente de Natal já antecipado. Foi a Kathleen que me deu. Ela tem um canil em Pernambuco chamado Merlite Calheiros. Eles são especializados em raças pequenas. Gente, pensa, que carinhosa, que meiga. Eu não paro de pegar ela, cheirar tão cheirazinha, cheirinha de bebê. Olha o tamanhinho da patinha, gente. O focinho dela é menor que a minha unha. E assim, ó, esse doce de criatura. A Tita amou agora a companhia dela. A Tita não quer nem desgrudar, já deitou até na caminha junto com ela. Gente, então nos próximos vídeos aí, vamos fazer algumas roupinhas para cães bem pequenininhos como ela, tá bom? Eu tô feliz, feliz e vim dividir com vocês essa felicidade. Tô assim que não consigo nem expressar tanto amor, 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 que eu tô aqui sentindo com essa bebezinha, gente. E muito obrigada, viu, Kathleen? Tô assim super feliz mesmo com esse presentão. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. E fica aqui, ó, com essa imagem maravilhosa desse bebezinho dormindo.